Boça Amarela Mas depois que eu fizer com ela, ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, bebe um mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje, bebe um mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô indo, porque ela me mete sem roupa Eu faço rindo Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, bebe um mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje, bebe um mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje, bebe um mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô indo, porque ela me mete sem roupa Eu faço rindo